Oi, oi meus amores! Começando mais um vídeo no nosso canal. Hoje eu vou contar a história do meu cabelo. Meu cabelo estava até aqui assim, ó, de ene... Aí eu não fiz... Aí eu não quis fazer transição capilar. Já resolvi cortar na tesoura no dia 1º de setembro e no dia 3º de setembro eu passei a máquina 2. Aí ele ficou super curto, foi uma decisão bem radical minha. Ele ficou muito curtinho, aí eu resolvi usar uns suplementos capilares que eu vou mostrar para vocês. Me ajudou que em um mês ele já tá bem grandinho, um mês e alguns dias ele cresceu bastante, que eu tô tomando três suplementos alimentares e também tô fazendo o cronograma capilar certinho. Aí eu peguei um cronograma universal na internet, tô usando ele mesmo, depois eu vou vendo quais necessidades do meu cabelo e vou mudando, vou montando um cronograma para o meu cabelo. Primeiro é esse aqui, Monovinhar. Comprei para três meses, tomou um por dia. Ele tá nesse pote aqui, mas não veio nesse pote, ele vem em potinhos pequenos, só que eu coloquei os três frascos aqui dentro, que eu achei melhor, que aí fica num pote logo grandão, aí todo dia eu tomo um. Esse aqui é o Pantogá, também veio três potes, eu mandei manipular na mesma farmácia magistral, na Shopee, muito boa a farmácia, chega super rapidinho. Esse aqui já toma dois por dia, vem 60, veio três potes também. Só que aí eu deixei assim nos potinhos mesmo. Aí eu tô tomando, tô gostando bastante, tá me ajudando muito. E esse aqui é biotina, tomou uma só por dia, foi R$11,00 na farmácia Ultra do Piraquê. Quando acabar, vou comprar mais. Vou fazer o traçamento também de três meses e venho mostrar para vocês. Por enquanto, tem um mês que eu tô tomando os três. Então, ó, para vocês verem, vocês vão comparar o antes e o depois, que eu vou deixar as fotos aí para vocês poderem ver. No primeiro dia que eu cortei com a tesoura, que tava preto, só que eu não queria meu cabelo preto, então resolvi passar a máquina. Aí tentei de louro, que é para poder clarear, para mim poder trazer essa tinta aqui, que eu gosto do meu cabelo assim, ruivo raposinha. Aqui tá parecendo que ele tá meio marrom, mas ele não tá não, ele tá ruivo, tá? É porque a iluminação daqui é muito ruim. Aí eu comprei, foi essa tinta aqui da 8.4, alta moda, que é o louro claro acobreado, mas na verdade ele não é louro, ele é ruivo. Ó, aí fica essa cor, ó, tá a mesma cor da caixa. Não sei se tá dando para vocês verem, porque a iluminação daqui é horrível e eu esqueci de pegar meu ring light. Aí eu usei só a metade, guardei a outra metade para usar daqui 20 dias, que como tá curto o meu cabelo, eu não quis estragar uma tinta inteira, que eu sabia que ia sobrar. Então, ó, só uma já deu, ó, e ficou a mesma cor da caixa. Aí ó, o X que vem aqui é de 30, eu deixei a de 30 mesmo, não comprei a de 40, que é claro, e eu não queria meu cabelo mais claro, eu queria exatamente da cor da caixa e foi exatamente a cor que ficou. Eu fiquei apaixonada, também aproveitei para pintar minha sobrancelha. Ó, tá mesmo, então. Então, eu vou virar para vocês a câmera para me mostrar para vocês os meus produtos de cabelo. Eu vou trazer sempre vídeo, amanhã é dia de nutrição, vou fazer para vocês verem, tá? Eu vou trazendo vídeos aí para vocês poderem acompanhar o crescimento do meu cabelo, quem sabe inspirar quem quer cortar para poder deixar cacheado, né? Porque o cabelo cacheado eu acho muito mais bonito que o liso e dá menos trabalho. Aí são esses os meus produtos que eu vou mostrar um a um para vocês. Esses são os produtos que eu comprei para poder ir tratando meu cabelo em casa para fazer ele crescer forte e saudável, né? Então, eu vou tratar bastante dele. Vocês vão me acompanhar, depois vocês vão ver a evolução do meu cabelo. Ó, esse kitzinho aqui da Rasco é o Cavalo Forte, meu marido que comprou para mim. Aí é o shampoo, o condicionador e aqui eu coloquei a máscara. Ele comprou a máscara também, mas ele comprou em sachê, que estava mais em conta. Foi R$36,00 o sachê. E a máscara normal, sem sachê no potinho, é bem mais cara. Então, eu falei com ele, não, compra em sachê mesmo. Eu tenho um pote lá, eu coloco. Aí é esse potezinho aqui, esse frascozinho que estava vazio. Aí eu coloquei aqui, mas é a máscara do Cavalo Forte que está aqui dentro. Quando eu for usar, eu vou fazer para vocês, vou trazer o vídeo para vocês. Mas deixa o meu cabelo crescer mais, que é para vocês verem como que vai ficar. Porque, por enquanto, não está dando para mostrar como que vai ficar, porque está muito curto. Aí eu uso o shampoo, o condicionador e a máscara. Aí também comprei esse da Morte Súbita, que é maravilhoso. Eu só usei uma vez, que meu cabelo estava caindo muito depois que eu pintei ele de louro. Aí eu comprei junto com esse tarja preto, uma queratina. Aí junto com esse Morte Súbita, meu cabelo parou de cair no mesmo dia. Parece até milagroso, muito bom. Super recomendo. Aí eu comprei também esse creme de pentear, explosão de óleos africano, muito bom, amei. Esse força com pimenta, perfeito, já está até acabando, só tem mais uma aplicação. É uma máscara também, não é condicionador, é máscara, tá gente? E comprei também esse condicionador, meu cacho, minha vida. Esse tônico, não tenho o que falar dele, é um tônico perfeito. Eu estou amando o melhor tônico que eu já usei na minha vida. Super recomendo, eu uso tanto ele, eu uso todos os dias. Mesmo dia que eu não lavo cabelo, já está menos da metade. E quando eu acabava, eu vou comprar de novo. Aí esse shampoo, ele é bem vagabundinho. Paguei R$7,00 nele. Mas eu gostei, que foi só para ser a base, né? Porque aí eu coloquei hibisco dentro dele. E 5ml de monovinhar, que é para potencializar para o meu cabelo crescer mais rápido. Então tudo que é para crescer mais rápido, eu estou usando. Aí eu comprei também, esse ativador de cachos também é nutritivo. Não sei se eu mostrei para vocês o óleo de coco da Copra. Mas se eu não mostrei, eu vou mostrar agora para vocês. Aí eu comprei esse matizador ruivo natural. A cor dele é perfeita. Antes de pintar, eu passei ele. Sendo que foi saindo, que estava louro. Aí foi saindo conforme eu fui lavando. Ele é muito bom, a cor dele é muito linda e vale super a pena. E é muito baratinho, paguei R$22,00 só. Aí aqui, vou começar aqui, monovinhar. Esse óleo SOS Cachos, nunca usei da Salon Line. Mas com certeza é maravilhoso, que todos os produtos da Salon Line são bons. Esse óleo de rícino, que eu usei no meu pré-pull. Eu coloquei para... No meu cremezinho, que eu fiz para pré-pull. Glicerina, que eu não fico sem. Glicopon Pet, quando o meu cabelo está detonado. Mel. E mel, que o meu cabelo ama mel. Aí da escala, eu comprei esses dois. Potão do Amor e Mais Cacho. Mais Crespo, quer dizer, desculpa. Comprei esse kitzinho aqui, ó. Para cronograma capilar. Eu estou doida para trazer para vocês. Mas eu vou esperar meu cabelo crescer mais. Que é para vocês poderem conseguir ter a noção, assim, de como ele trata. Aí é nutrição, hidratação, reconstrução e crescimento. Também comprei essa gelatina. Está me ajudando muito na hora de pentear meu cabelo. Aí aqui é o pré-pull que eu falei, que eu usei com óleo de rícino. Aí esse pré-pull eu fiz com esse creme da escala. Coloquei mel, coloquei glicerina, coloquei óleo de rícino e coloquei soro. Ficou maravilhoso. Também comprei esse Amasterol do Grande. Esse azeite e esse vinagre de maçã. A tinta que eu mostrei para vocês. Está até suja aqui a tinta. No dia que eu pintei, eu sujei sem querer. E aqui é o soro fisiológico, que meu cabelo também gosta. Eu gosto de molhar meu cabelo todo dia de manhã, porque o soro fisiológico já está até acabando. Vou até comprar mais. Acho que eu mostrei tudo para vocês. Não ficou nenhum sem mostrar. Então, esses são os produtos que eu comprei para o meu cabelo esse mês. Comprei isso tudo. Porque eu fiquei desesperada com o meu cabelo curto e quero que ele cresça o mais rápido possível. Então, esse foi o vídeo que eu trouxe para vocês dos meus produtos de cabelo, dos suplementos que eu estou tomando. Espero que vocês gostem. Se gostou, deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nada. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!